Fala, prevencionista! Tudo bem? Hoje estamos aqui com mais uma dúvida e o colega Cristiano Padilha que está perguntando hoje qual o papel do TST dentro do E-Social? Enfim, qual o papel do TST dentro do E-Social? Nós sabemos que dentro do E-Social tem vários eventos tem eventos que são da área fiscal tem eventos que são da área de segurança tem eventos que são da área de saúde se você não sabe ainda, se você é da área de segurança o E-Social pretende revolucionar a forma como a gestão de saúde e segurança acontece nas empresas ele vai propiciar ao órgão fiscalizador já ter ali dentro do sistema tudo que a empresa tem em matéria de segurança de trabalho então a tendência é que quando o fiscal for fiscalizar a sua empresa ele já vai com uma lista de tudo que você diz que tem na empresa só para ele olhar e falar bom, você disse que tem isso, deixa eu ver se tem mesmo você disse que tem aquilo, deixa eu ver se tem mesmo e ainda o próprio sistema do E-Social vai gerar multas online então quando não for preenchido um determinado evento obrigatório, o sistema vai multar a empresa online partindo já dessa introdução qual é o papel do técnico de segurança dentro do E-Social? eu acredito que o papel dele é cuidar das informações relacionadas à segurança do trabalho e em algumas empresas ele também vai fazer a parte de saúde no trabalho preenchendo dados que vão alimentar o sistema e aí é claro que ele não deve fazer isso sozinho não deve preencher o E-Social sozinho não deve alimentar o sistema do E-Social sozinho na minha opinião o pessoal da área fiscal tem que fazer a parte dele o profissional da área de segurança deve ficar com a parte que ele tem proficiência que ele tem conhecimento que é a parte de saúde e segurança no trabalho até porque uma informação mal colocada dentro do E-Social pode gerar multa online para a empresa isso é uma multa imediata e não é bom que uma pessoa que não seja fera no assunto trate de alimentar o sistema com aquele assunto isso pode ser muito perigoso enfim, em linhas gerais vai caber a empresa definir quem fica com parte A ou B de alimentar o sistema do E-Social é igual, esses dias um colega perguntou para mim Nestor eu sou técnico de segurança do trabalho da empresa eu sou obrigado a elaborar o PPRA da empresa? já teve colegas que me perguntaram Nestor eu trabalho com uma empresa eu tenho que elaborar o PPRA da empresa que eu sou empregado dela? tenho que elaborar o PPRA dela de graça? a resposta é sempre a mesma depende da empresa cada empresa tem a sua política eu, sendo empregado da empresa vou me colocar à disposição e se for para elaborar o PPRA da empresa eu faria de graça como quando eu era empregado eu elaborava o PPRA para a empresa onde eu trabalhava de graça então eu elaboraria o programa de graça enfim, cada empresa é livre para usar o profissional da área de segurança do trabalho como ela achar que deve usar sempre respeitando, obviamente o item 4.8 da NR4 que diz que o profissional da área de segurança deve dedicar 8 horas por dia para as atividades de saúde e segurança no trabalho mas volto a dizer e já encerrando que o ideal é que o profissional da área de segurança na parte do ex-social ele cuide da área de segurança e o pessoal da área fiscal cuide da área fiscal e assim sucessivamente espero que o colega Cristiano tenha gostado e que você que está assistindo também tenha gostado desse bate-papo sobre este assunto a gente se vê em uma próxima oportunidade vou colocar aqui agora minha lista de cursos presenciais vai que a gente vai que você queira nos encontrar por esse Brasil afora e a gente se vê se Deus quiser tchau olha, se tem uma coisa que eu respeito é a dúvida das pessoas porque muitas vezes uma questão que para uma pessoa parece ser tão óbvia para outra é tão obscura eu que estou fazendo engenharia eu sei muito bem como é isso muitas vezes uma questão que eu tenho tanta dificuldade um colega senta do meu lado e fala Nestor é aqui ó X, Y e tal é a tangente não sei o que então meu amigo profissional da área de segurança e trabalho pense nisso muitas vezes a gente responde algumas questões aqui que para algumas pessoas parecem ser superficial demais mas o que para uma pessoa é superficial demais pode ser uma dúvida tremenda uma dúvida angustiante para outra pessoa eu fico pensando esses profissionais da área de segurança que não tem paciência como é que será esses caras dentro da empresa como essas pessoas lidam com os trabalhadores dentro da empresa porque muitas vezes o trabalhador vem com questões tão banais mas se você não tiver educação para conversar com ele sobre a dúvida tão banal quando ele tiver alguma coisa muito importante ele também não vai querer te falar enfim prevencionista reveja o seu modus operante não existe dúvida boba demais eu acho que o bobo mesmo é aquele que vai para casa com dúvida é aquele que vai